O brasileiro Roberto Azevedo está entre os dois finalistas que disputam o cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. O outro é o mexicano Hermínio Blanco. Os dois nomes vão ser avaliados pelos 159 membros da OMC. O novo diretor, que vai substituir o francês Pascal Lamy, deve ser definido até o dia 8 de maio. A posse está marcada para 1º de setembro.